Era só o... O... Qual é o nome daquele cara? Não sei o nome dele agora Eu não lembro O Espantalho Pensei que esse maluco também tinha Depois de uma noite como essa não vai sobrar nada de Gotham pra contagiar Tá Eu nunca vi nada tão zoado Ainda mais na véspera de Natal Hoje devia ser uma noite pra todo mundo Pegar leve, é tudo culpa do Máscara negra, nada vetra Que nada Se quiser culpar alguém Aquele malé de fantasia Tá me zoando Ele é real Eu não via Os políticos não sentiam Agora Tá tudo de cabeça pra baixo Cada vez que o cerro pegam de nós Os chefes resolvem dar o troco Daí as coisas vão piorando E acaba dando nisso O que aconteceu hoje? Então a gente só precisa cuidar do ursino Porta trancada Porta trancada Porta trancada Porta trancada Porta trancada Porta trancada E aí e lá do bagulho e a abdicésimo nunca tinha pego uma senha onde ela do certo talvez não deu certo assim os corpos espalhados o coringa ainda deve estar aqui no cofre é melhor tomar cuidado estão todos mortos mas algo ainda está acontecendo aqui o 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 Tchau, tchau. 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 E essa cara exagerada? Essa cara exagerada? Coringa. Coringa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se a gente perder ele de novo, já era. Vou ficar dentro da parede. Sinceramente, achei que você lutava melhor, muito melhor. Tô com quase máximo de dano de coisa e o cara dá dois tiros em mim e acaba com a minha vida. Coringa sabe que eu sobrevivi à explosão. Devo me apressar antes que ele mate os Saiyones ou mais alguém. Isso não faz nenhum sentido. Ele tá baleado, ferido. Em quantos lugares ele pode se esconder? Talvez ele não esteja ferido. Ou talvez você seja tão cego quanto idiota. Ou seja tão cego quanto idiota. Não consigo achar ele, meu irmão. Ele não tá aqui. Se eu encontrar o cara, vou te dar um soco. Eu espero que tenham trazido suas pazes. Talvez tenham que desenterrar o morcego antes de matar você. Uma pulaça! Uma pulaça! Cara, esse chute pelo vídeo ia ser muito bonito, mas eu vou morrer. Esse chute pelo vídeo ia ser muito bonito, mas eu vou bater as botas. Foi bonito, foi desastroso, mas foi bonito. AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!! Ele está ali! É que vamos nós! Vem por aqui! Peguei você Por aqui galera Isso aí Aqui peguei ele Olha isso gente O cara se panca Achei que você lutava melhor Se pancinha, o cara continua vivo de boa O cara leva 8 pancadas para morrer Estão falando, ele não está morto Parece que eu vi que depois que eu atirei nele e explodi um prédio em cima dele O morceto ainda sobreviveu Coringa sabe que eu sobrevivi a explosão Devo me apressar antes que ele mate os Sayones Ou mais alguém Isso não faz nenhum sentido Ele está baleado, ferido Em quantos lugares ele pode se esconder Talvez ele não esteja ferido Ou talvez você seja tão cego quanto idiota Eu seja tão cego quanto idiota Não consigo achar ele meu irmão Ele não está aqui Se eu encontrar o cara Vou te dar um soco Agora sim Uma oportunidade de satisfazer seu novo chefe Alguma coisa está bloqueando meu sinal Preciso descobrir o que é e desativar Ele tem bombas de fumaça Tô vendo ele Ele vazou Ele vai voltar Olha a tela Ele tem bombas de fumaça Olha a tela Ele tem bombas de fumaça Ele tem bombas de fumaça Ele tem bombas de fumaça Devemos O que é e em contra de fumaça O que é que ele vai abrir não vejo nada acabei com a palhaçada o outro bat ele é melhorzinho na questão de eu acho que não é nada você quase me matou de sujo o que é isso? chegue de zoeira chegue de zoeirinha ele fugiu isso não pode acontecer de novo o que é isso? Nesse mato tem cachorro! Nesse mato tem cachorro! Por favor, não me machucam! Isso não demorou. Talvez deveria ter deixado mais capangas do Máscara Negra vivo, não é? Chega! Chega! Fala aí, cariño. Cadê o Coringa? Ele é doido, cara. Matou metade dos capangas do Máscara Negra porque não aceitaram as ordens dele. Se não quiser se juntar a eles, fale. Ele... ele disse alguma coisa sobre a Siderúrgica. É a usina dos Saiyones. Agora é a usina do Coringa. Não tem jeito de você entrar lá. Eu não pedi a sua opinião. Alfred, deixa a planta da Siderúrgica das indústrias Saiyones. O Coringa levou os Saiyones pra lá. Ele vai matá-lo. A menos que eu chegue primeiro. Esse Coringa parece perigoso. Ele assumiu as operações do Máscara Negra e matou quem não ficou do seu lado. Foi ele quem contratou os assassinos. E deve ter sido quem ordenou... ...bombardeio do DPGC. Ah, meu Deus. O senhor não deveria pensar em deixar a polícia cuidar disso? Sem chance. Ele é meu. O Batman me decepciona fazendo isso. O Batman me decepciona fazendo isso. Ele é meu. Ele é meu. Os caras do Magira Negra que o morcego tá lá dentro. Morcego? Sim. Legal. Então vamos pegar aquela recompensa? Sim. Certo. Fiquem certo, pessoal. O morcego já se deu bem em cima da gente antes. Fiquem de olhos abertos. Qualquer movimento, por melhor que seja, avisem. Sim, senhor. Sim, senhor. Vocês entenderam? Com certeza. E chega de conversa. Quero silêncio total. Se alguém não vira um alfinete caído, avisa. O Bate, mas aqui! O Bate, mas aqui. O Bate, mas aqui. O que é isso? O que é isso? Mentira esse aqui Mentira esse aqui Tem uma bomba Esse é um gato? O que é essa? Vamos pra cima agora Minha power gente Preparando para o power Sai daqui Unidade disponível em forma de situação Possibilidade de missão em breve Power gente Amentei o power gente Distrito industrial Não tem volta depois de hoje Você quer apundar com o navio? Você assista no atenduado? Seja o que for O máscara negra melhor É É Eu mesmo não importaria De dar uns tapas no chefe velho Nem eu Mas Você confia nesse cara novo? O Batman Esquece a fumaça Isso não faz nada Isso não faz nada Tem mais Dois aqui Dois ali Eu estou vigiando essa porta Ei Tem um morcego Vem aqui O que ele está fazendo aqui Batman Porque ele não foi para trás Batman é louco Tem hora que ele dá umas loucuras E aí Ninguém vai passar por aqui E aí Eu 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 Tô vendo! Isso! Olha ele! Opa! Ele tá aqui! Tô vendo? Por aqui, galera! Ali! Ele tá ali! Caralho! Toma, babaca! Tô vendo o eletro magnético das luvas do choque. O senhor pode segui-lo com seu rastreador agora. Um pouco tarde, Alfred. Eu estou perto de pegar o Máscara Negra. E talvez o Coringa também. Certo! Bem, está pronto caso o senhor precise. Cadê o choque? Cadê o choque, gente? Cadê o choque, gente? Acho que não tá aqui, não. Tô vendo ninguém aqui, mas... Eu vou abrir a porta aqui e a gente vai ficar aqui por perto. Fica aqui mesmo. Aqui mesmo. Já botei o M2. Chefe novo é um baita povo. Não dava pra saber que era ele baixo capaz. É, vida. Ele dava a cara de saio, hein? Agora tem o processo que ele tá se disfarçando. Ei, está bem fechando. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Esse cara é guerreiro. Não! Não! Ele merece a... Ele merece a... Sorte em mim! Ele merece a... Ele merece a... Ele merece a... Ele merece a... Eu sei o que... Toma! Ha! Um batirangue só não... O cara já foi... Você viu o que foi aquilo lá? Do que você tá falando agora? O pessoal todo sumiu! A galera desapareceu! O Vini... O Paul... O Frank... Você não acha que foi um morcego, acha? Um morcego? Aqui ele está querendo vingança depois que o Jeff tentou acabar com ele. Preciso descobrir o código para destravar essa porta. Se alguém excluindo um morcego abrir aquela porta vai ficar cheio de fuso. Essa coisa é totalmente automática, nunca erra! O Google sabe que funciona. Confia em mim, funciona! Confia em mim, funciona! Agora não vai ficar cheio de fuso. Olha! Ele não dá mole! Como é que ele sabia o que estava aqui? A gente vai se encerrar! Agora a coisa vai ficar... Não bora! Você mete o saco! A gente vai se encerrar! Então! Ah! Toma! Olha o joelhado do abocos... Toma! Tenho que invadir aquele computador para descobrir o código da porta. Alfred, estou mandando dados de um servidor do Máscara Negro. Preciso dos códigos para desativar uma porta nas docas. Estou recebendo, senhor. Interessante. Os raiones têm um marca passo. Diz aqui que ele tem síndrome do QT Longo. Se alguma coisa aumentar os batimentos, pode causar parada cardíaca. Os raiones têm mandado seguir o Coringa. Essas fotos mostram ele obtendo produtos químicos para fazer explosivos. Se eu encontrar os raiones, ele saberá dos planos do Coringa. Senhor, encontrei os códigos de segurança. Terá acesso ao prédio agora. O Alfred é foda, gente. Desativar. Minha torre está armada. E tem que tentar desativar com o anulador. Quebra. Impecialmente. Tá, irmã? Eu vou entrar ali e chuchu Mas eu tenho certeza, há alguma coisa muito diferente nele Que loucura, será? O que foi isso? O que foi isso?